Investimento é um assunto fascinante, cara. E não é à toa que tem tanta gente despertando uma paixão por esse mundo e querendo seguir carreira no mercado financeiro. Mas, pra ganhar dinheiro formalmente com isso, tem diferentes certificações que você precisa tirar dependendo do que você queira fazer. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente a diferença de cada uma delas, pra você saber exatamente qual é a que você precisa pra trabalhar no mercado financeiro. E, antes de começar, cara, deixa o seu gostei. Isso é uma coisa que você faz rapidinho, mas ajuda demais aqui o time dos jovens a poder expor mais o conteúdo e chegar a mais pessoas com esse conteúdo de educação financeira e empreendedorismo que a gente ama tanto falar aqui. Beleza? Então, dá essa força pra gente. Obrigado. A primeira certificação que a gente vai falar se chama CPA. 10, ou Certificação Profissional Ambima número 10. O CPA 10, cara, ele serve pra pessoas que querem trabalhar com a distribuição de produtos de investimento. Sabe? Falando no telefone, vendendo pras pessoas algum produto do banco, ou então mesmo atendendo alguém pessoalmente ou sugerindo esses tipos de investimento. Então, é basicamente isso. Normalmente, o padrão é que se tira essa certificação quando você decide trabalhar em alguma agência bancária. E pra conseguir esse certificado, você precisa fazer uma prova presencial lá no computador que tem 50 questões. E pra você conseguir ser aprovado, você tem que ter uma taxa de acerto de pelo menos 70%. Isso se traduz em 35 questões. A prova custa aí 313 conto, então esteja preparado pra despender essa quantidade de dinheiro. E a média de salário é de 3 mil reais. Mas já tem pessoas com o CPA 10 que conseguem tirar até 6 mil reais. Isso é por mês, tá? É importante dizer. O que que eu fico com o meu cabelo aqui, mano? Que to... tro... A segunda certificação é a CPA 20, ou Certificação Profissional Ambima número 20. E qual que é a diferença entre a CPA 10? Cara, a CPA 20 permite você fazer tudo que a CPA 10 permite. Só que te habilita também a vender produtos de investimento pra clientes privates, clientes de corporate, clientes institucionais, clientes de alta renda. Sabe, tipo, Itaú Personal IT, Bradesco Prime, Banco do Brasil Estilo, Santander Select, essa parada aí. A prova do CPA 20 é muito parecida com a do CPA 10. Ela também é feita no computador, só que ela tem 60 questões. E, como na de CPA 10, você precisa ter uma taxa de acerto de 70%. Então, isso daí equivale a 43 questões. O custo pra fazer a prova é de 493 reais. A média de salário pra quem tem a certificação é de 4 mil reais. Mas existem gerentes com essa certificação que conseguem ter até 8 mil reais por mês. A terceira certificação que vamos falar hoje neste vídeo é a CEA, ou Certificação de Especialistas em Investimentos Ambima. Cara, alguém que tem o CEA pode fazer tudo que o cara que tem CPA 10 faz, tudo que o cara que tem CPA 20 faz, só que agora pode também assessorar os gerentes que vendem os produtos que o CPA 10 e o CPA 20 permitem. Ou seja, é basicamente uma certificação pra alguém que quer ocupar uma posição de liderança dentro do ambiente gerencial do banco. A prova tem 70 questões numa duração de 3,5 horas e meia e pra ser aprovado é preciso acertar pelo menos 70%, que dá um total de 49 questões. A prova custa 824 reais e a certificação possibilita, no melhor dos casos, ganhar até 11 mil reais como o gerente motherfucker lá do banco. A quarta certificação desse vídeo se chama CGA, ou Certificado de Gestores Ambima. Cara, como tá dizendo o nome, essa é a certificação que permite você gerir profissionalmente o patrimônio de terceiros. Então, se você quer se tornar um gestor de fundo de investimento, cara, essa é a certificação pra você. A prova é dividida em dois módulos, cada uma com 3 horas de duração e 60 questões. Ou seja, o total são 6 horas de prova e 120 questões, parceiro. Mais pesado que prova do Enem. O custo pra fazer essa prova é de 659 reais, caso você não seja associado a nenhuma instituição financeira. Caso você seja associado a uma instituição financeira, o custo é de 549 reais. Brenão, 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 mas fala aí, fala aí. Quanto é que dá pra ganhar com esse certificado? Cara, um gestor de carteira, ele ganha tanto na taxa de performance, do que ele conseguiu render para os cotistas do fundo, quanto também pela taxa de administração. Então, cara, o quanto o gestor ganha vai depender do tamanho dos recursos que ele tá gerindo, assim como a qualidade que o profissional tem como gestor. Ou seja, tem gestor de fundo que é classe média, tem gestor que é milionário, tem gestor que é até bilionário. Não há limites na renda. A quinta certificação se chama ANCORD, que é a certificação pra galera que quer trabalhar como uma parada chamada de agente autônomo de investimentos, ou AAI. Sabe o que é agente autônomo, AAI? Cara, agente autônomo é basicamente aquele cara que você fala, depois você abre conta numa corretora, e ele vai te explicar, ele vai te educar sobre as diferentes modalidades de investimento que a corretora oferece, e tentar te auxiliar a fazer uma alocação de capital em cada um desses investimentos aí. Esse é o cara que ele pode até, inclusive, caso você permita, investir o seu próprio dinheiro por você. Ele pode fazer a ordem de compra ou venda de ações, caso você assim deseja. Ele não toma decisões de investimento por você. Tudo que o agente autônomo faz tem que ser confirmado pelo investidor. E o agente autônomo, ele também tem a possibilidade de trabalhar em agências que são vinculadas a grandes instituições financeiras. Bom, a prova pra Ancord tem 60 questões, tem uma duração de 3 horas e custa R$ 460. E o time dos jovens viu aqui, cara, a média de um agente autônomo de investimentos no Brasil é de R$ 4.000. Só que, na realidade, agentes autônomos recebem de forma comissionada. Então, teoricamente, eles têm um limite na renda associado à quantidade de clientes que ele tem e à quantidade de patrimônio que cada um desses clientes tem. Então, vai lá, se você for um agente autônomo e a soma do patrimônio dos seus clientes der R$ 100 milhões de reais e a sua comissão for de 0,4%, então quer dizer que no ano você vai ter feito aí R$ 400 mil. E é por isso que, apesar da média razoavelmente baixa, pela possibilidade de escala, caso você seja um bom profissional, muitas pessoas estão buscando esse tipo de certificação pra poder se tornar um agente autônomo. A sexta certificação, essa é a maneira, cara, se chama CNPI, cara. Certificação Nacional do Profissional de Investimentos. Cara, essa é a certificação pra quem quer trabalhar como analista de valores mobiliários. O que é isso? Cara, o analista é aquele mano que você conhece, que produz os relatórios das casas de research. Sabe, casa de research, tipo Suno Research, Nord Research, Empiricus, Levante, Eleven, essa galera toda tem analistas que produzem relatórios fundamentando as escolhas que elas fazem de investimentos para os investidores que acompanham as carteiras dessas casas adquirirem. Ou seja, o analista CNPI é o cara que vai poder recomendar, indicar a compra de ativos. E esse certificado é dividido em três categorias. O CNPI, o CNPIT e o CNPIP. Qual que é a diferença? CNPI, só CNPI, é pras pessoas que querem embasar as suas indicações através de análise fundamentalista. CNPIT é pra quem quer fazer isso através da análise técnica. E CNPIP é que vai usar dos dois tipos de análise pra fundamentar as suas decisões. O conteúdo de cada uma dessas provas varia e o tempo e o preço também de acordo com qual é a certificação que você quer tirar. Mas, diferente de todas as outras certificações que a gente falou até agora, pra você se tornar um analista CNPI, você tem que ter certificado de ensino superior. Você tem que ter diploma. E a média de analistas no Brasil, o time dos jovens vim aqui, é de 5 mil reais. Mas, cara, eu já conheci pessoalmente analistas de casa de research que ganhavam até 25 mil reais. Então, vai depender do quanto você quer se dedicar e o quão bom você for na sua profissão pra fazer casas de research quererem te pagarem mais pra te manter. A sétima certificação é a CFP, ou Certified Financial Planner. Essa certificação é a maneira pra quem quer trabalhar como planejador financeiro. Ou seja, são profissionais que ajudam as pessoas com do quanto elas vão receber de renda vai ser usado pra cumprir determinados objetivos de vida. Isso inclui quitar dívidas, investir, realizar sonhos, basicamente uma forma de planejamento familiar. Pra tirar esse certificado, também é preciso ter um certificado de ensino superior e também é preciso comprovar a experiência prática de 3 anos no mercado financeiro, pelo menos. A prova pra se tornar um CFP, Certified Financial Planner, consiste em 140 questões divididas em 6 módulos diferentes. E cada um desses módulos custa 350 reais se eles forem feitos individualmente. Caso você for fazer tudo numa cacetada só, é 1.300 pelo todo. E, cara, em relação à renda, o que você vai receber de retorno é a proporcional à quantidade de serviço que você presta e ao preço que você cobra pelos seus serviços. Então, vamos lá. Supondo que você cobre 200 reais por hora, trabalhe 6 horas por dia, 5 dias na semana. Isso vai dar 5 dias vezes 6 horas vai dar 30 horas, 30 horas vezes 200 vai dar 6 mil reais na semana, vezes 4 semanas no mês, 24 mil reais por mês. Acertou, miserável. E a oitava certificação desse vídeo é a CFA, ou Chartered Financial Analyst. Meu irmão, esse aqui é brabo. Esse é o maior certificado de proficiência em finanças que existe. Não é à toa que a relação de aprovados para essa prova é de 1 a 7. E lembre-se que você não está competindo com ninguém, é você contra si mesmo. E, cara, pra você tirar esse certificado, você precisa ter alguns pré-requisitos. Primeiro, você precisa comprovar 4 anos de experiência profissional no mercado financeiro. O segundo é, obviamente, passar pelas 3 provas num total de 370 questões, incluindo tanto questões de múltipla escolha quanto discursivas. E o terceiro é saber falar inglês muito bem, porque todas as provas são nessa língua. Bom, e a soma de todos os custos pra você fazer todas essas provas é de 3.300 dólares, o que hoje em dia, meu amigo, dá mais de 13 mil reais. Pelo amor de Deus, cara. Então, cara, eu espero que se você gostar de fazer essa prova, você não esteja só em um nível muito avançado sobre conhecimento de finanças, mas como também, putz, que o seu bolso já esteja muito avançado também, né? Caso contrário, você vai ficar pobre no momento que você fizer a prova. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E, cara, a gente não conseguiu encontrar muito bem a média das pessoas que recebem, porque como é seu certificado internacional, a média acaba sendo muito diferente de país em país. Mas a gente conseguiu ver pessoas que chegaram até um teto de 12 mil dólares por mês, o que, se você colocar em real, dá mais 50 mil reais todo mês no seu bolso líquido pra você. Mas, caso você esteja começando, o cara não tem necessidade de você desembolsar logo de cara 13 mil conto pra fazer um negócio desse, porque provavelmente vai queimar dinheiro. Então, se desenvolve, tenta fazer os outros certificados, CPA 10, CPA 20, ou se você acha que já tem conhecimento suficiente no mercado financeiro e um diploma de sino superior, vai fazer a prova do CNPI. Então, mano, se esse vídeo foi agregador pra você e te ajudou a iluminar melhor as dúvidas sobre quais são os diversos tipos de certificação pra trabalhar no mercado financeiro, puta, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito aqui o canal do Jovem, sinceramente. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber os próximos vídeos e comenta aqui embaixo qual dessas certificações aí você quer tirar pra fazer, mano. Fala pra mim que eu quero saber o que é que você tá pensando. Bom, sem mais, eu fico por aqui. Meu nome é Bruno Perrucho. Beijo enorme pra você. Esse é o Jovem de Negócios.